Vamos observar aqui os resultados da T4F, entretenimento, referência a 30 de 6 de 2024, 2T24, mas antes aí um protesto aí, de certa forma, bem pessoal. Muita gente deve ter o mesmo protesto aí também. Nós entendemos que com a pandemia aí, as empresas não estavam obrigadas a devolver os dinheiros aí de quem comprou os ingressos, desde que eles remarcassem os eventos, né? E assegurassem aí aqui, o prazo limite aqui, a empresa deve reembolsar os valores pagos pelos consumidores se não conseguir assegurar a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados. Ok, no meu caso, eu havia comprado o ingresso para o show da Taylor Swift em 2020 e eu aguardei até 2023, ano passado, para usar os créditos aí já depreciados, né? Em função da inflação e sem as taxas de serviços também. Então, eu ia utilizar o crédito mesmo depreciado para comprar o ingresso. Porém, eu não consegui comprar o ingresso, porque a empresa deveria ter assegurado que as pessoas que tinham o ingresso em 2020 conseguissem comprar o ingresso em 2023. Tinha aquela fila lá de mais de um milhão de pessoas, eu fiquei mais de cinco horas esperando nessa fila virtual e, quando chegou a minha vez, eu não consegui comprar o ingresso. Então, eles deveriam ter garantido de fato que quem tinha o ingresso em 2020 deveria sim ter a prioridade máxima, eles deveriam ter enviado um link especial, aí enviaram um link, mas o link que joga você lá com todo mundo, né? Então, deveriam ter garantido que nós conseguíssemos comprar o ingresso, quem já tinha o ingresso em 2020. Mas, então, eu não consegui o ingresso. E, resumindo agora, eu perdi o dinheiro. Eles se recusam a reembolsar, amparados aí por essa lei, só que eles também não me deram a prioridade para comprar o ingresso e eu não quero assistir outro show, né? Então, a gente vê aqui muita gente, de fato, revoltar aqui, ó. Cancelamento do show aqui, Curitiba 2021 aí, gente tentando rever o dinheiro também. A gente vê muitas reclamações aí. Coisa antiga aqui também, né? Da situação da empresa aqui, ó. T4, UFV, prejuízo crescer mil por cento em um ano e põe a culpa no Circa de Solés aqui, 2014. Coisa antiga aqui, ó, 2015, né? Então, a performance aí, observando aí o gráfico também, já não está muito boa há um certo tempo, né? Vamos olhar aqui por meses, lá mais além aqui, ó. 2012, atingindo máximas lá nos R$17,00. E aí foi caindo aqui, né? 2015, aqui novamente então subiu em 2018 e desde então está aqui, né? Então, é uma situação aí da empresa também que já não está muito legal há muito tempo, né? Então, a gente até consegue entender aí por que que tem tanto, tanta reclamação, né? Então, aqui a gente vê mais notícias ruins em relação à empresa. Aqui, no time for fun, porque a maior empresa de shows do Brasil só afunda na bolsa, né? Aqui, 2015 aqui também. Então, já vem de longe o negócio aí, né? E aqui, notícias, né? Conforme adiantado pela coluna T4, UF, anuncia fim do contrato com o Lollapalooza, né? Então, aqui a gente vê mais problemas aqui. Carol Gomes, o site aqui, Metrópolis. Então, a gente vê aí mais problemas, né? Com a empresa perdendo aí mais fontes de renda, mais negócios. Aqui a gente vê mais notícias ruins aí. Muita gente reclamando, né? Taylor Swift, T4F recebe chuva de processos em uma semana e perde 15% de valor de mercado. Então, a gente vê aí mais um monte de coisa ruim aqui. Perdeu, foi há pouco. Tomara que vá a falência. Então, muita negatividade em relação à empresa, né? E eu, como investidor, eu acho que o investidor também tem que ter... Eu tenho os meus princípios, obviamente, né? Morais, éticos aí. Então, eu não gosto de investir em empresas aí que estão descaradamente desrespeitando os consumidores, né? Isso em relação a tudo aí. E aqui, show 3. Ação Time for Fun, T4F. Cai mais de 6% após morte de fã em show de Taylor Swift. E questionamento sobre segurança no estádio. Então, aqui a empresa responsável pela autoridade americana no Brasil. vem sendo questionada, investigada por autoridades depois que tragédia chamou a atenção da opinião pública. Enfim, né? Então, aqui, Julia Wiltgen. Então, eu acho que no final, né? Esse negócio da Taylor Swift no Brasil aí pra empresa aqui acabou sendo mais aí uma maldição, né? Porque aqui, ó. Taylor Swift faz show tanto pra Taylor quanto pra empresa, né? Taylor Swift faz show com espaços vazios. Salto quebrado. E, de novo, sem citar morte de fã. Então, é muita gente também que ficou revoltada com ela, né? Porque a gente não conseguiu ir pro show remarcado. Ficou doando o ingresso na segunda-feira. Tentando vender ingresso aí por valor menor. Enfim, né? Então, foi tudo muito complicado aí, né? Tanto pra Taylor quanto pra empresa. Então, acho que a mãe dela, né? Falou, filha, não vai pro Brasil, não. Não vai pra lá. Mas ela veio, né? Então, enfim. A culpa não é dela, né? Mas foi tudo muito complicado aí. Aqui mais. O show vai continuar. O apagar das luzes na Time for Fun aqui já em 2024. Falando aí em relação repertórico. Como eu citei, né? As opções que eles davam pra utilizar o reembolso. Um monte de coisa ruim que ninguém nem tá interessado em assistir, né? Um monte de... Não diria bosta, né? Porque tem gosto pra tudo, né? Então, tinha coisa boa ali também. Só que não do meu interesse, né? E eu não vou gastar o dinheiro. E gastar mais ainda, né? Além de reembolso. Gastar mais ainda pra conseguir assistir qualquer coisa. Só pra gastar o ingresso não me interessa, né? Então, aqui ó. Como o Taylor Swift e o Lulapalooza impactaram as ações da Time for Fun em 2023. Então, aí, resumindo. Nem a Taylor Swift conseguiu salvar a empresa, né? Muito pelo contrário. Olhando o gráfico aqui, ó. As ações haviam subido aí em 2023. Com o anúncio aí dos shows da Taylor Swift aqui no Brasil. Só que também não foi sustentável não, né? Porque começou a subir aqui. Tava lá em 1,40. E agora tá aqui de novo. Afundando aí cada vez mais, né? Então, aqui ó. O CEO da empresa aqui, ó. Poderíamos ter tomado ações alternativas de CEO da T4F sobre shows da Taylor Swift. Então, a água, né? Vende lá caríssima a água, né? Então, foi tudo muito horrível e muito desastroso mesmo, né? Coitada da menina. Aqui, Ana Clara. Todo o nosso respeito aí por ela, né? Então, a empresa aí tá sofrendo as consequências, né? Aqui, ó. Show. Desaba após perder o Lulapalooza. Para a concorrente aqui, 30 de março de 2023. Então, são muitas notícias ruins aí em relação à empresa, né? Então, fica aí meu protesto em relação ao dinheiro que eu perdi. Porque eles se recusam, de todas as maneiras, a devolver. Me deram o crédito que já expirou também em 2023. E eu não consegui comprar o ingresso para o show da Taylor Swift. Porque não garantiram. Quem já tinha ingresso, não garantiram a compra do ingresso. Jogaram todo mundo na fila lá de um milhão de pessoas online, né? Então, fica aí meu protesto. Agora, vamos aos números aqui, então. Do 2T23 para o 2T24, a receita caiu 4% de 57.450 para 55.129. Resultado bruto caiu aqui de um lucro bruto para um prejuízo bruto, menos 2.300. Prejuízo operacional aqui, 2T24. Aqui um prejuízo 2T24, aqui menos 26.000 contra um lucro anterior de 16.117. A margem bruta recuou aqui, ó. Menos 60,36 PP, tá tudo negativo aqui. E a margem líquida de 28,05% para menos 47,33%. Então, bem ruim aqui, né? Queda de receita, parte operacional horrorosa e prejuízo aqui. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 59,1% de 34.645 para 55.129. Ganho de 20.484. E aqui, aumento aí no prejuízo bruto, aumento aí também no prejuízo operacional e o prejuízo aqui. Mesmo com o aumento de receita aqui, fechou com prejuízo maior. Passou de menos 3.355 para menos 26.000. Fique à vontade aí para colocar nos comentários você com as suas experiências pessoais em relação ao show da Taylor Swift, em relação à empresa, ou mesmo como investidor, porque eu acho interessante aí, né? Traz essa discussão aí. Do 1T24 aqui, 2T24, a margem passou de menos 2, margem bruta passou de menos 2,32% para menos 4,17%. Então, tudo piorando aqui também, né? Vamos ver a DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita caiu 4% e os custos, eles aumentaram 128,2% aqui. De menos 25.168 para menos 57.429. Então, queda de receita, aumento de custos. Uma péssima combinação. Com isso, o resultado bruto passou de 32.282 para menos 2.300 aqui. Prejuízo bruto. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 44,1%. Como isso fechou aqui um prejuízo operacional do 1T24, menos 8.702, contra um lucro operacional anterior de 20.837. O resultado financeiro líquido aqui e despesas financeiras aumentaram 191%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre lucro passou de 15.351 para menos 24.668 e prejuízo. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 2T23 com lucro de 16.280 para menos 24.909. E aqui, atribuído aos sócios, de 16.117 para menos 26.000. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Lucro por ação últimos 12 meses está basicamente zerado aqui. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,02. E o PL está altíssimo aqui, R$2.750. Um PL ideal aí estaria perto de R$10,00, mas próximo do R$5,00. Então está muito alto esse PL aqui. PSR 0,14, um PSR ok. Aí, valor da ação em relação às receitas da empresa, bem baixinho aqui. Porém, como eu sempre digo, olhar PSR em conjunto com outros indicadores. Porque está baixo, é uma boa oportunidade. Tem que ver aí os resultados e outros indicadores. E a perspectiva aí do futuro também, né? PVP 0,42. A ação está com desconto de 58,2%. Estamos pagando R$1,02 por uma ação que vale R$2,44, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui, 0,42. Indica desconto. Retorno sobre patrimônio líquido está aqui zerado também, com um lucro líquido aqui bem pequenininho. E um patrimônio líquido aqui, R$164,583. Patrimônio líquido, variação negativa de um T24 para dois T24. Capital social realizado aqui, não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$68,761. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E tem um prejuízo aqui acumulado, R$144,480. Alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida negativa ou caixa positiva, o que é bom para a empresa aí, menos R$7,810. E um resultado operacional aqui, últimos 12 meses, de R$33,159. Pelo patrimônio líquido aqui, ok, menos 4,7% em função aqui da dívida líquida negativa, caixa positiva. Tudo certo por aqui então. Independente de como eu me sinto em relação à empresa, vamos ver o que tem de bom, se tem alguma coisa boa e o que tem de ruim, né? Vamos ser técnicos aqui nessa parte. O meu desabafo é uma coisa, a questão técnica aqui é outra, ok? Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, a brinda em R$2,10. Deu um salto aqui, mas voltou a corrigir. Então, desde então, vem apenas corrigindo aqui, está subindo aqui os últimos três pregões aí. Mas, novamente, acho importante sempre observar aí resultados, né? Observar os números sempre. E aqui vamos pôr de novo aqui o gráfico um pouco mais além aí, desde lá da estreia na bolsa, nas máximas de R$18,00. E está aqui agora, né? Tentando. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 76,4% de R$243.936 para R$57.450. E o lucro subiu 36,7% de R$11.787 para R$16.117. No 3T23, a receita subiu 3,9% para R$59.715. E o lucro caiu 78,3% para R$3.493. No 4T23, a receita subiu 468,8% para R$339.667. E o lucro aqui saltou 643,7%, R$25.977. Aqui no T24, a receita caiu, menos 89,8% natural, né? Não recorrente aí, não vai ter Taylor Swift para sempre, o tempo todo aí. Receita passou para R$34.645. E o prejuízo aqui, de menos R$3.355. Aqui já observamos um T24 para o 2T24. Vamos ver aqui mais algumas informações, semestre aí fechado. Do 2S 2023 para o primeiro semestre de 2024, a receita caiu 77,5% de R$399.382 para R$89.774. E o lucro de R$29.470 para um prejuízo de menos R$29.445. Semestres iguais aqui, do 1S 2023 para 1S 2024, a receita caiu de R$301.386 para R$89.774. E o lucro de R$27.904 para o prejuízo aqui, menos R$29.445. Vamos ver aqui os últimos 12 meses então, comparando com o ano completo 2023, aqui, últimos 12 meses, últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres, a receita caiu 30,2% de R$700.768 para R$489.156. E o lucro aqui de R$57.374 para R$25.000. Margem aqui, bem pequenininha, zero basicamente, contra R$8,2 aí. E os períodos anteriores aqui então, né? Então já observamos aí, antes da pandemia, ela já vinha com problemas, né? Aqui, ó, 31 de 12 de 2019. Então ela já vinha com problemas ali anteriormente, né? E conforme nós observamos o gráfico aí, então sempre atenção aos números, ok? Independente aí de como a gente se sente em relação às empresas, das questões pessoais, sempre olho nos números. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.